Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o vídeo, o último vídeo que eu postei dizendo que eu juntei 10 mil reais o ano passado, durante um ano. E nesse vídeo eu também recebi algumas mensagens, pessoas dizendo assim, ah Lúbia, para juntar 5 mil já é difícil, imagine 10. Aí a outra pessoa colocou, como tu conseguiu juntar 10 mil se tu nem trabalha? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essas coisas, né? E o que eu fiz com os 10 mil que eu juntei o ano passado. Sim gente, eu fiz um negócio, né? E vou contar para vocês nesse vídeo o que foi que eu fiz com toda essa economia que eu juntei durante um ano, tá bom? Mas se você gostar desse vídeo, já dê seu likezinho, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, que eu vou amar ter vocês aqui comigo. E agora sim, bora para o vídeo! Eu gosto muito de vir gravar esse tipo de conteúdo, para passar para as pessoas que estão me assistindo aí do outro lado, que sim, que qualquer pessoa que quer chegar onde quer, é capaz de chegar. É capaz de juntar um valor tão desejado, tão sonhado, ou conseguir chegar no teu objetivo que tu tanto queres aí do outro lado, tu quer realizar o teu sonho, o teu desejo, né? Mas como eu vi comentários assim, 5 mil já é difícil, imagine 10. Pois é gente, nessa vida, nada é fácil para o ser humano, nada gente, nada, nada. Se você quer chegar só a estudar e se formar, não é fácil, você vai passar por uma etapa ali para poder estudar, você vai passar por aqueles longos tempos ali estudando, passando por algumas coisas, algumas dificuldades, alguns apertos, alguns estresses, algumas alegrias, mas para você chegar ali, você vai ter o que percorrer aquele tempo todinho ali, com muito esforço, muita dedicação. Então, eu digo para vocês que nessa vida nunca é fácil. Então, eu digo para vocês que nessa vida nada é fácil, sem esforço, né? Você tem que saber, de fato, o que você quer para a sua vida, né? Será que eu quero isso? É isso que eu quero mesmo? Então, quando tu colocar aquilo ali que realmente tu queres aquilo, que tu deseja aquilo, aí vai começar o teu processo de aprendizado, de erros e de acerto. Então, juntar dinheiro, eu sempre falo para vocês, é assim. Você vai começar um processo de aprendizado, você vai começar a querer aguardar, você vai começar a ver as coisas ali que dá para ti, o que não dá para ti, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Então, o ano passado, eu passei por tudo isso, né? Então, no outro vídeo, eu expliquei coisas que eu fiz para conseguir mais dinheiro, coisas que eu fiz dentro de casa para conseguir dinheiro, né? Eu gravei conteúdo para conseguir dinheiro, né? Eu fui para outro aplicativo fazer tarefinha, passar o dia inteiro ali, ó, praticamente, fazer a escola da minha casa e já ia para o telefone ali, ó, fazer tarefinha da outro aplicativo, tentar gravar conteúdo, ganhar bônus e tudo que eu pegava era para guardar, entendeu? Então, eu fiz o máximo de esforço para chegar aonde eu cheguei, ali naquele valor que eu falei para vocês. Então, enquanto você não colocar isso para você, não, eu quero isso para aquele negócio que eu quero chegar, é isso que você tem que colocar. No outro vídeo, eu falei, gente, não foque no dinheiro, foque naquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar, aonde você quer conquistar, né? Eu até dei o exemplo aí, ah, eu quero conseguir dar a entrada da minha casa. Então, foque na entrada da tua casa, a minha casa. Então, eu vou focar na minha casa, entendeu? Isso vai te dando mais garra para te chegar ali aonde tu queres. Então, como eu falei no outro vídeo, não foi fácil para mim. O ano passado não foi fácil, foi muito difícil. Fiz coisas que dava para eu economizar, fiz coisas que eu não gastasse, não passasse do meu orçamento. Porque não adianta, gente, você ganhar um X e tu passar daquele X. Nunca vai sobrar, né? Nunca vai sobrar, porque se teu salário é X e tu passar daquele X lá, não sobra nada. Nada. Pelo contrário. E quanto mais tu compra, mais vai aumentando. Quanto mais tu compra, mais vai aumentando. Então, tudo isso fez com que eu conseguisse chegar no meu objetivo. Porque eu sabia quanto eu ganhava e sabia até onde eu podia comprar para não passar. Porque se passasse, não ia sobrar nada. E eu estava com a vontade, a força de vontade, que sobrasse. Porque eu botei na minha cabeça que eu queria chegar naquele valor. Eu queria chegar naquele objetivo. Então, muitas manobras assim eu fiz para poder fazer com que sobrasse dinheiro. Que sobrasse mais dinheiro, que desse certo. E eu parei de comprar, eu parei de sair com exagero, entendeu? Eu me arrumava dentro de casa. Tudo eu falei no outro vídeo para vocês. Então, como eu falei, não é fácil juntar 10 mil reais. Não é fácil juntar 5 mil reais. Não é fácil. Mas eu estava com muita vontade de chegar, né? Então, com isso eu botei o quê? Determinação. Eu botei força de vontade. Eu não vou dizer para vocês novamente tudo o que eu fiz. Porque eu tenho vídeo aqui dizendo as coisas que eu fiz para conseguir que a minha renda, que eu ganhava pouco, aumentasse. Porque eu não podia ficar só esperando do YouTube que eu ganhe pouco. Então, eu fui achando mais jeito de fazer o quê? Com que o dinheiro crescesse. E o dinheiro crescendo, ia sobrar mais o quê? Para mim guardar. Ia sobrando valores para eu guardar. Ia sobrando mais para eu guardar. E assim eu fui me dedicando. E assim eu fui fazendo. Fui fazendo venda. Fui achando jeito de ganhar mais dinheiro. Entendeu? Então, você não pode esperar só do teu salário. Não. Eu vou fazer extra. Eu vou fazer uma venda ali. Eu vou fazer uma venda aqui. Para começar a crescer aquilo na tua mão. Aquele desejo que tanto tu queres. Ai, Lúbia. E o que que tu fez com os 10 mil reais? Vamos lá. Vou falar para vocês agora nesse vídeo o que foi que eu fiz com o dinheiro que eu consegui o ano passado. A gente tinha um carro aqui em casa de 11 anos, eu acho, o carro. Estava na hora de ser trocado o carro. E aí a gente conversou, eu e meu esposo, né? E aí a gente pegou, foi na concessionária, viu o preço de semi-novos. Não era novo. A gente viu o preço de um carro semi-novo, né? Com isso, meu esposo deu o carro dele de entrada. E o que faltou, a gente inteirou para poder comprar o carro. Poder trocar o carro. Então, eu ajudei o meu esposo com os 10 mil reais a gente trocar o nosso carro de casa. Ele, como eu falei, não é novo. Mas é mais atualizado que o carro velhinho que a gente tinha em casa. Porque o nosso carro velhinho já começou a problema, já começou... Então, a gente resolveu fazer isso aí. Então, vale muito a pena, gente, você se dedicar. Vale muito a pena você se esforçar em querer economizar. Em querer chegar naquilo que tu queres. Em chegar no teu desejo que tu tanto queres. Entendeu? Então, valeu muito o meu sacrifício. Valeu muito o meu esforço o ano passado. Porque a gente comprou um bem para a nossa casa. E eu quero dizer para vocês que esse ano eu já comecei de novo. Tá? Já estou aqui, ó, economizando, fazendo o desafio dos 100. E vamos que vamos. Estou passando pelo processo de novo. Vocês sabem que eu só gravo no YouTube. Então, eu tenho que achar meio e maneiras de começar a guardar mais e mais e mais. Entendeu? Então, é isso, gente. Quando a gente quer guardar dinheiro, quando a gente quer focar na economia, quando a gente quer economizar, Ah, tira as coisas que não está te fazendo bem. Ah, Lúbia, eu gasto muito. Gasta menos. Ah, Lúbia, eu saio muito. Saio menos. Ah, Lúbia, eu gosto muito de comprar lanche. Compra menos. Isso é guardar dinheiro. Isso é fazer com que sobre o teu dinheiro no final do mês. Entendeu? E não só isso, como, Ah, Lúbia, eu trabalho, eu ganho um salário. Ah, tu ganha um salário, então eu vou procurar fazer uma extra aqui. Vou vender um bolo, vou vender um lanche, vou vender um café, vou vender um suco, vou vender uma roupa, vou vender sapato, vou vender uma bolsa. Isso é tu fazer renda extra pra conseguir mais dinheiro. Com isso, tu vai conseguindo mais, tu vai conseguindo mais e tu vai conseguindo guardar mais. Entendeu? Então, tem que achar maneiras de conseguir pra crescer a tua renda, pra crescer o teu dinheiro. Com isso, tu conseguir guardar mais dinheiro. Então, gente, eu gosto de falar isso pra vocês. Eu gosto de explicar pra vocês. Porque como uma pessoa falou assim, mas tu nem trabalha como tu conseguiu. Só por isso eu não corri atrás? Eu corri atrás. Eu fui determinada. Eu fui com garra. Eu fui achando ali o que fazer pra conseguir mais. Tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vou fazer esse vídeo muito longo, não. Porque senão vai ficar muito longo e tem pessoas que não gostam de vídeo muito longo, tá? Comece aí do outro lado. Vamos nos focar. Vamos continuar juntando. Que dá muito, muito certo. Se você gostou desse vídeo, dê seu likezinho. Compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte da minha vida, porque eu amo estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!